Nós podemos comprar produtos como um carro, um sabonete, uma pasta de dente. Nós podemos comprar serviços como uma noite de um hotel ou uma viagem. Nós podemos comprar conhecimento como, por exemplo, um curso de pós-graduação ou mesmo um curso na Casa do Saber. Nós podemos comprar saúde quando nós vamos até um hospital e fazemos um check-up para nos mantermos saudáveis durante mais tempo. A pergunta que fica então é a seguinte, nós conseguimos então comprar a felicidade? Num estudo antigo, feito por um grupo de psicólogos, eles fizeram uma simulação para tentar entender se é possível manipular a sensação de felicidade. E eles construíram um experimento bastante simples. Eles fizeram um questionário tentando identificar o grau de felicidade das pessoas e aplicaram em grupos de pessoas homogêneos que eram dispostos em duas salas diferentes. Numa das salas você não tinha estímulo algum, na outra sala você tinha uma grande foto de um bebê sorrindo. Conforme foram se rodando os experimentos, constantemente a sala em que você tinha o grupo com o bebê sorrindo, elas respondiam os testes dizendo que elas eram mais felizes. Ou seja, eu não consigo transformar uma pessoa que estava em um estado de depressão em uma pessoa em um estado de felicidade. Mas como um conjunto e um grupo de pessoas, eu consigo manipular a sensação de felicidade por expor essas pessoas à foto de um bebê. É claro que a foto de um bebê tem uma simbologia muito importante para a gente. Nós somos programados geneticamente a gostarmos de bebês. Mas como é que a gente leva isso aí então para o campo do consumo? As marcas estão constantemente nos abordando através de publicidade e uma série de outros contatos, dizendo que se você consumir um certo produto, comprar um certo carro, usar um certo conjunto de roupas, você vai ser mais feliz. Então essa ideia de felicidade associada ao consumo está o tempo inteiro presente nos impactos publicitários que nós recebemos. Então o que a gente entende? Pegando o exemplo da Coca-Cola, que o tempo inteiro fala que nós podemos abrir a felicidade. Talvez se a gente fosse voltar lá atrás e reeditar esse estudo dos psicólogos utilizando a foto da Coca-Cola ou uma publicidade da Coca-Cola, pode ser que a gente tivesse um resultado bastante parecido. Ou seja, num grupo de pessoas eu consigo manipular a sensação de felicidade através da mera exposição a uma publicidade de uma marca de refrigerante. Essa é uma questão que não leva a gente então a entender que nós podemos comprar felicidade. Afinal, felicidade é um sentimento e como qualquer sentimento é efêmero. Ela vem, nós temos acesso a ela, depois ela passa e vai embora. Portanto, achar que a felicidade pode ser comprada e estocada em uma caixa de sapato é uma perspectiva irreal. Mas dependendo do fetiche que você tiver por qualquer tipo de mercadoria, você pode sim estar adquirindo felicidade. Se o teu fetiche for por um carro e você adquire esse carro, você está tendo momentaneamente uma de felicidade. Se o teu fetiche for por uma roupa ou um par de sapatos, você vai estar tendo momentaneamente um momento de felicidade. Se o teu fetiche for outro, como por exemplo, ler um livro ou fazer uma viagem, isso também é um ato de consumo. Então você, de certa maneira, ao estar feliz por consumir um livro ou fazer uma viagem, você está consumindo e comprando a felicidade. O consumo é inevitável, mas você sempre pode escolher o que vai consumir. Escolha Consumir Cultura aqui no canal do YouTube da Casa do Saber. Se inscreva!